Música A mineração é uma das atividades que demandam grande quantidade de água. Para que a produção seja feita de forma sustentável, os empresários contam com o trabalho dos engenheiros. São eles que desenvolvem e executam projetos de uso racional da água, como o que foi implantado na mineradora onde Guilherme Abreu trabalha. Ele conta que por causa da crise hídrica, enfrentou o desafio de reduzir em 30% o consumo de água na mineradora no período de seis meses. Passamos a interligar sistemas onde as drenagens que ocorriam, elas não eram possíveis de ser captadas para poder reutilizar em outros sistemas, cujo nível de qualidade de água era um e na realidade depois, olha, agora o nível de qualidade de água para reutilizar o sistema, nós vamos ter que trabalhar com isso. Então, logicamente, aumentou o custo de tratamento e coisas desse tipo, mas passou-se a utilizar a água dessa forma. E o grande diferencial que existe lá em Tubarão é uma planta de reuso de água. Existe um canal, um efluente que envolve o efluente de esgoto, sistemas de desconcentração de sistemas de tratamento e por aí vai, tudo cai em determinado canal e existe uma planta que recupera essa água, trata, condiciona através de floculação, separação de sólidos e condicionamento e reinjeta ela no processo. De uma maneira geral seria isso. Mas existem pequenas outras coisas, não só do reuso, mas também da diminuição da necessidade em cada ponto. trabalhar com menos água, ser mais eficiente no processo. A experiência da equipe de Guilherme Abreu foi repassada a outros engenheiros neste encontro promovido pela FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. O primeiro pensamento da indústria é como é que eu vou tratar essa água. O segundo pensamento é o seguinte, processo a seco é muito melhor do que processo úmido. Então, quanto menos água eu usar, mais fácil é o controle do meu processo. E o terceiro é custo de energia. Por incrível que pareça, eu reduzindo água, eu reduzo energia, porque eu não tenho o que fazer bombeamentos. Então, esse é o que leva a indústria a evoluir tecnicamente. O engenheiro Paulo César Siqueira representa outra grande mineradora e também veio falar do projeto de proteção ambiental, da qual é responsável. O foco é o reflorestamento, feito em parceria com as prefeituras. E vimos sentindo essa necessidade de que a empresa pudesse contribuir com algo a mais, além desse esforço interno. E aí surgiu a proposta do programa Positivo em Água, que tem esse objetivo de, identificando áreas prioritárias que sirvam de abastecimento público, que sirvam de abastecimento e recarga hídrica, contribuir com iniciativas, junto com o poder público, junto com os comitês de bacia, no sentido de aumentar a disponibilidade hídrica através de ações de recuperação da cobertura florestal, de preservação de nascentes nas áreas onde está a nossa influência. Experiências compartilhadas com o objetivo de aprimorar o trabalho e melhorar os resultados. Uma coisa que eu procuro aqui é o benchmarking. Então, os cases industriais que foram apresentados, desde a área de siderurgia, passando pela Teste, de manhã a gente falou também da área florestal, são interessantes para a gente conhecer as aplicações de tecnologias novas ou então melhorias nas tecnologias que já existem e eventualmente procurar alguma coisa que possa ser replicada. Não somente dentro das empresas, onde você tem muitas oportunidades de racionalização e otimização do consumo de água, também na questão de melhorar a qualidade da água que é utilizada e tratada para ser devolvida ao ambiente, mas também no ambiente fora da organização, com projetos relevantes de recuperação de cobertura florestal, de manejo florestal adequado, de preservação dessas nascentes, certamente os profissionais de engenharia têm uma contribuição importantíssima. Eu fico pensando que daqui cinco anos nós vamos ter muita melhoria tecnológica a partir da engenharia.